Você dá a palavra ao Roberto Lucena. Senhor presidente, quero fazer coro às vozes que se levantaram hoje e se fizeram ouvir desta tribuna para comemorar a aprovação do Estatuto da Juventude nesta data e nesta sessão histórica, é um marco para o Brasil e na condição de vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica e vice-presidente também da Frente Parlamentar da Família, eu quero celebrar esta união de forças e de esforços liderado pelo presidente Marco Maia, pela nossa relatora, deputada Manuela Dávila, pelos líderes, deputado João Campos e outros. Quero também, senhor presidente, aproveitar esta oportunidade para homenagear, na pessoa de vossa excelência, todos os constituintes, aqueles que há 23 anos, neste plenário, promulgaram a Constituição mais democrática do mundo e a Constituição que trouxe para o Brasil avanços extraordinários, inclusive inserindo um capítulo específico que trata das questões ambientais. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer.